Ô Bruno, eu tô aqui pelando as angulistas. Eu fui roubar as galinhas, mas o Cristiano ontem na chaca do Seu Doc. E não tinha galinha, só tinha angulista e um galo velho. Só que o galo tava com um gogo, aí nós trouxemos só as angulistas mesmo. Eu falo roubar assim porque é sexta-feira da Semana Santa, a gente tem o hábito de roubar as galinhas, sabe? Aí eu tava pensando, você podia vir passar uns dias, mas eu aqui na chave, que eu tô tão sozinho e tão carente. Aqui tem bacaba, tem buriti, tem babassu, tem tudo aqui pra nós comer. Aí eu assistindo agora aquela novela, não vale a pena ver de novo, tá reprisando novela das empreguetes, sabe? Pensando assim, rapaz, se a Bruno tivesse aqui mais eu, tanto que eu sei bom agora, nós esperando essas angulistas, né? Preventando a água. E assim conversando, fazendo companhia um pro outro. Às vezes você não gostar de angulista cozinhado, eu tenho um traçado de carne que tá secando no sol, que eu comprei no açougue do Boró, que nós fritava, nós comia. Fazia desmanchar o babacaba, fazia um buritizinho comigo com farinha de polva. Eu pensando, sabe?